BEM VINDO AO VLOG GO VIRAL VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA SE TORNAR O FAMOSO NA INTERNET? VOCÊ Hey galera, Felps falando e bem vindos ao meu canal Isso Muita gente que me comentou esse jogo aqui é de celular e tá de graça Então primeiramente vamos aqui, é um jogo clicker Clicker, não sei se vocês conhecem clicker Eu conheço Eu participo do CA, Clickers Anonymous Meu Deus Eu até clico quando não preciso Faz 3 semanas que tá assim E pretendo ser uma série, eu não pretendo ser uma série Isso pretende ser uma série Se vocês curtirem a gente continua Eu sou a fada da internet, olha lá Deixa eu ser seu guia Pera Primeiramente, como vocês parecem Mais ou menos assim ó Tá, eu tenho que escolher? Tá, mas eu não vejo o que tá aqui atrás Mudou Mudou porque agora sim É assim que é pra ser jogado Não daquele jeito Tá, como eu me pareço? Eu me pareço assim? Mudou Essas carinha, meu Deus Eu me pareço mais assim Mas ó gente, eu não sou tão negro assim É sério, o pessoal faz uns desenhos aí que eu pareço NEGÃO Mas não, eu não sou tão negro assim Mas é que basicamente eu sou, se for por cor eu sou mais assim Mas se for por cabelinho é mais assim Mas eu vou escolher esse aqui Só pra contrariar E ainda vou ser de cabelo rosa Por quê? Que é sim Vamos lá, eu sou linda Qual o nome do canal? Hummm É de vlog, então não é gameplay Felpopinha Vlogs É assim que vocês vão conhecer meu canalzinho aqui Vloguinhos Felpopinha Vlogs Seu estúdio profissional de vlog Tá, não é gente, não É essa cara muito assustadora Vamos começar a fazer o primeiro episódio Vamos lá, começar Escolha qualquer tópico Ah Vou escolher muita coisa legal Vai ser a melhor coisa Nossa, tem muito tópico Ah, aqui você vai liberando outros tópicos Gatinho, cachorrinho, bolo, música, cinema, celular, esportes, literatura Cachorrinhos, claro Enquanto estiver produzindo o vídeo Clique na tela pra produzir mais rápido Tá bom Ai meu Deus, já começou Ihhh Publicar Episódio 1 de Cachorrinho Publicado Meu Deus, olha lá Bônus Foi uma merda Ah, eu vou ficando melhor Ótimo Agora vamos comprar algumas coisas pra você fazer vídeos melhores Vamos lá Cineminha Tá, um PC melhor Eu tenho quantos de grana? Tem 57 Tá, tá, um viewer por segundo Tá, 57 Vamos comprar um PC melhor Mudou alguma coisa? Agora cada episódio vai te dar mais views ainda Ah nossa, é assim, exatamente assim Você aprendeu tudo sobre fazer vídeos TUDO Você senta livre pra fazer mais episódios Beleza, agora eu tô livre Que que são esses outros botões? Meu Deus Publicidades Contar para as mães dos amigos Tá, dá pra comprar um PC melhor? Que que isso aqui faz? Mais 30 por vídeo Vamos, vamos comprar tudo aqui Acabou Saco! Mas agora tá dando mais grana Olha o gatinho Olha eu Foi uma popinha Vamos fazer mais vídeo Agora vai ser vídeo Um bolo Vamos fazer bolo Ah, tem que clicar Tá brincando comigo que eu tenho que clicar pra caralho Ou é 58 minutos ou eu clico Puta que pariu Ou um café Café de graça? Que que eu clico aqui acontece? Você gostaria de assistir um pequeno vídeo pra sumonar o café fodão? Café fodão Sim, por favor Vídeo Cidade Nossa, que vídeo legal Não mãe, não Beleza, acabou aqui Tomei o café Ah, café fodão Cliquei Puta que pariu, tá pegando fogo Eu tô... Tô louco Eu tô louco Clica pra caralho Vai acabar Puta que pariu, era só isso Que que é isso aqui? Full Que que é isso? Ai, esse é seu canal Aqui você pode ver seus vídeos E administrar os comentários Ah, beleza Talvez você deveria ouvir sua audiência Pra fazer o que eles pedem Hum, bom, bom, bom Dá pra assistir o vídeo? Olha eu falando ali, o cachorro Eu gosto pra caralho de cachorro Inscreva, ó esse cachorro aqui, ó Esse cachorro aqui é muito bom Pra like favorito Ê, se inscreva Acabou Viu, esse aí é o episódio 1 da Felpopinha Vlogs, que que é aqui, ó É o crescimento 30 views Tenho 24 inscritos E eu tô no ranking Que caralho de número gigante é esse? Mais legal que eu... Eu fiz um vídeo de cachorro E o comentário é Meu Deus, eu amo gatos Ok Eu estou com fome Não Legal Me xingou? Não Ah, os que estão em verde eu tenho que dar sim É um canal Eu gosto de gatos Eu quero comer Cinema é muito legal Gatos são bem melhores que cachorros Meu Deus Tá escrito ali Filha da puta Só tem escrito porque tem peito Aí eu bloqueio Que que é isso que aconteceu? Ganhei dinheiro Acabou os comentários aqui Ó o café Vai caralho Puta que pariu Publicou Publica Ganhei dinheiro Meu Deus Não, isso 30% de bônus Dinheirão Fiz bolinho Esse terceiro aqui Ah tá, esse aqui é de... Dinheiro de verdade Chapéuzinho Eu quero chapéu depois Vamos deixar fazendo mais um vídeo aqui gente Mais cachorrinho Ah, fadinha Fazendo as pessoas saberem sobre seus vlogs É tão importante quanto fazer vídeos Vamos investir no boca a boca Pra ver o que acontece Contar para a mãe dos amigos A mãe dos amigos agora começam a me assistir Falar O que que esse cara tá falando aí Eu não sei Agora eu tô ganhando mais view por segundo Contar mais pra mãe dos amigos? Não Dá pra colocar em páginas de redes sociais Vamos colocar também Porque aqui dá mais ainda E mais mãe de amigo Tô falando pras mães tudo QR code Mas que QR... Alguém usa QR code? Puta que pariu o café Clica Ela tá pegando fogo Vamos aumentar meu PC Nível 10 de PC Mudou o PC? Mudou... Tô até jogando paciente... Gatinho Ah, dá pra ver o segundo episódio Um anual eu falando Ae, pra caralho Essa ai é a minha... Entrei pra caralho Aqui temos aqui o... O espagueto É muito fácil de fazer É só tacar pro lado E ai ele chega girando E eu odeio ser espa caralho Eu... Não meu Deus Ele é bipolar também Tchau E é assim que acontece Vamo ver aqui Ó o segundo já explodiu Olha thumbnail 114 inscritos Já vai sair especial de 100 inscritos Vamos aceitar os comentários aqui Vai pra cá, vai tomar no cu Dinheiro, choveu! Ai, café! Ai! Eu falo sozinho Sozinha Ah, dá pra comprar pôster Meu Deus, mais um monte de view por vídeo Pôster Cadê o pôster? Ah, agora ficam os cenários Os cenários bonitinhos Comprar mais pôster, mais pôster Não, não muda, é só de level pra... Ai, café! Eu tenho cinco diamantezinhos Que que é isso aqui? Ah! Eu gastei! Ah, publica então Publiquei vídeo de cachorrinho Aquilo lá era pra... Cagou tudo Meu Deus, ganhei grana Mas... Fiquei melhor em vídeos de cachorrinhos E vamos ver como que é Aí, cara, olha o pôster ali atrás, ó Esse cachorro rei aqui Eu odeio pessoas Ah, tem... Tem achievements Eu fiz aqui claim Ah, eu ganho... Eu ganho... Cristalzinho Deu três Fruta? Que que é isso? Dá pra comprar fruta Que ganha mais view Mas eu acho melhor por segundo Vou colocar agora care code Que que o care code, vai Opa, vendei camiseta, ó Ó Tô ganhando 14 views por segundo Ah, esqueci de fazer aqui Mais cachorrinho Ah, eu libero chapéuzinho com vídeos postados Vamos postar... Agora é flodar de vídeos 500 vídeos por dia Eu vou usar a técnica que eu usei lá no click... Lá atrás No clicker heroes Os cinco e o mais Viram cliques Então não é o auto clicker Porque eu ainda tô apertando botões Mas é muito mais rápido Mas, meu Deus, ainda demora pra caralho Vamos tomar café Publicidade, ai, meu Deus, não Alguém me mata Por... Favor Beleza, foi Que? Enquanto você esteve fora Seu canal ganhou 448 Pega Não, o que que é isso? Limitado Não, pega Pega aqui Vai, agora clica pra caralho Vai, vai terminar Aí terminamos Que que é isso? É limitado Oferta limitada Não vou gastar Ah não, né Publicar Ganhei grana Ok Eu tenho que ficar aceitando comentários Comentários Ganhei dinheiro Tirar os haters Aceitar os comentários bons Vamos ver como tá aqui Tô com 989 já Inscritos Espaguete Cachorro, cachorro O legal é a carinha Dela Eu peguei o mesmo tanto de views Os dois Que que é essa fruta? Eu não sei mesmo Parabéns, você foi mencionado Em um artigo Sobre vloggers Você ganhou 100 views Por isso Uou Eu tenho uma fruta Tá, vou criar um Um vídeo sobre Música E essa fruta vai aparecer lá Por um acaso Vamos começar a vender camiseta Agora, hein Puta que pariu Vendemos camiseta Tô ganhando 29 views por segundo Nossa, imagina isso Puta Ah, a próxima coisa é uma câmera Eu acho que a câmera profissional é melhor Café Pegando fogo Tá bom, tem um café afadão Vamos pegar ele aqui No próximo episódio de Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Provavelmente uma série Não sei se comprida Porque o jogo parece ser bom Mas eu não sei se tem tanto conteúdo assim Mas vamos virar o melhor vlogger do mundo A melhor vlogger Felpopinha Vlog Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado pela avaliação no vídeo Que ajuda muito aqui no canal Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Pra receber os novos vídeos Muito obrigado a todos E fui E aí